Olá, meus amores, tudo bom? O vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar fazendo aquela saia da modelagem que eu fiz esses dias, a modelagem da saia Godet de 1 quarto, lembram? Pois é, essa saia é super simples de ser feita, você pode fazer em um tecido comum, normal, que não seja transparente, porque aí não vai precisar de forro, você só utilizaria o revel, e você pode fazer ela diferente, de repente com uma renda. E o que eu vou estar fazendo é exatamente isso, essa saia com uma renda, só que a gente vai estar fazendo um acabamento diferente, um acabamento de alfaiataria, entre aspas. Por que entre aspas? Porque eu quero mostrar pra vocês que eu já fiz uma saia de renda aqui, colocando um forro e colocando a finalização do acabamento com o revel, e agora eu estou fazendo essa outra saia de renda com o acabamento, com a finalização com outro forro, porque a gente sabe que quando a gente faz alguma peça de renda, a gente tem que ter um forro. Claro, algumas peças não precisam, como uma blusa, porque a gente coloca uma outra blusa por dentro e tal, e dá pra gente utilizar. Mas quando a gente fala de uma saia, de um shortinho, enfim, a gente precisa ter um forro. E a gente tem o forro básico padrão, o que eu quero explicar pra vocês é que você pode estar colocando o forro básico da renda, e depois colocar um outro forro pra que aquela roupa fica totalmente revestida por dentro. Então você tem essas opções. Eu vou estar mostrando como eu já fiz uma saia reta aqui, de renda, com forro e o acabamento somente no revel, simples, comum, até mesmo fiz um vestido de renda agora do Réveillon, que foi exatamente assim. Pois é, essa saia é diferente, eu vou estar colocando um outro forro, um segundo forro nela, mas é o forro de dentro, que a gente olha por dentro e a roupa fica perfeita. Então vamos lá? E o recadinho pra você hoje é o seguinte, se você quer realmente ser grande, então faça algo que realmente seja grande, pra que você consiga chegar ao tamanho daquilo que você está fazendo. Aqui, meninas, posicionei a parte da saia, tá? Com o restante de um tecido que eu tinha. Você vai fazer da mesma forma, igual quando a gente corta a saia é godê normal, ok? Você posiciona assim, você corta. Essa é a parte do forro, a gente vai fazer a mesma coisa com a da renda e a do forro. Então vamos cortar? Ó, coloquei a parte da renda aqui em cima pra vocês verem, vou tirar essa parte aqui da cintura, vou prender e aí vou cortar o restante depois. Agora que você já tem, ó, a saia cortada, tá? E o seu forrinho, você vai vir colocar na cintura os dois, vai prendendo, tá? Ó, que é pra eles ficarem iguaizinhos um com o outro e depois a gente vai tá mostrando pra passar na máquina. Vamos lá? Ó, tá vendo? Tá todo aqui. A gente já passa uma costura aqui pra poder prender. Você vai experimentar e vai ver se tá na sua cintura certinha. Uma coisa que você precisa prestar atenção é o seguinte agora, que eu vou mostrar pra vocês. Quando você tá fazendo um tipo de saia de renda ou blusa, qualquer peça que seja de renda, o que que acontece? Você tem aqui, ó, ou você faz um acabamento agora, faz um cos de cetim e coloca aqui, porque aí você vai cobrir e vai fazer esse acabamento aqui. Ou você vem e faz, não faz cos e coloca um outro forro por dentro, porque aí você vai virar. Se a gente fosse fazer ao contrário, pra poder virar, o que que ia acontecer? Essa renda é muito fina, ela é muito abertinha. Então, ela ia ficar aparecendo aqui por dentro. Então, se você vai usar um forro só, o melhor é você pegar e fazer um cos aqui em cima de outro tecido, né? Rente aqui, pra você dar um acabamento bacana aqui. Ou, se você não quer fazer cos, você coloca esse outro forro que eu vou mostrar pra vocês, tá? Aqui, eu vou passar agora na máquina essa parte de cima do cos que eu falei com vocês. Aqui, meninas. Então, é o seguinte. Nós fizemos aqui a costura. E eu não vou colocar cos nessa, porque é muito fácil. Eu já fiz uma outra saia, coloquei só o revel, virei, ficou normal, né? Você poderia colocar o revel, que fica super fácil. Então, eu vou estar mostrando como que a gente faria pra gente estar colocando o forro, ok? E você não ter que colocar o cos também. Já cortei um forro aqui, ó, de uma outra cor totalmente diferente, que é pra vocês conseguirem visualizar. Você vai pegar ele aqui, ó, e vai colocar, prender ele todinho aqui na cintura, da mesma forma que a gente prendeu o primeiro forro, ok? Ó, a gente vai costurar ele todinho aqui novamente, e depois nós vamos virar esse forro assim, ó. Então, vai ficar assim, ó. O vermelho com o vinho aqui, ok? E depois é só a gente colocar o zíper, gente. É muito fácil. Vamos lá pra máquina? Costurando essa parte daqui, como nós falamos. Agora que você já costurou, ó, o forro, a saia, você vai vir aqui, ó, e vai bater essa costura pra cá. Ou seja, você vai chegar do lado avesso, vai empurrar a costura pra cá, pra esse lado daqui, ó, desse tecido do forro, e a gente vai deixar aqui um espaço de 5 até 10 centímetros, de repente, pra gente colocar depois o zíper aqui. Então, a gente vai começar a passar uma costura aqui por cima, tá? Ó. Nela todinha você vai passar, ok? Ó, e você vai deixar a costura assim, ó, batida pro outro lado. Porque aí, ela vai tá toda assim, batidinha, e a gente vai usar a saia, ó. Assim. Tá vendo aqui, ó? Exatamente assim. E você ainda pode vir e bater uma outra costura aqui, ó. Vou mostrar pra vocês agora, ó. Passar uma outra costura aqui por cima pra gente prender mais esse forro, ok? Porque quando é muito fino, às vezes, mesmo batendo uma costura só, às vezes ele pode voltar um pouco. Então, se você quiser, você ainda pode passar uma costura por dentro, ok? Lembra que eu falei com vocês? Ó, como tem, são três cores diferentes, fica bem fácil de ver, né, gente? Você vai pegar o seu zíper. Ó, quem não sabe prender zíper, tem vídeo ensinando. É só deixar aí no canal, tá? Nos comentários, que aí eu passo, ok? Você vai colocar o zíper aqui, ó. Você não vai prender o zíper com aquele forro vinho, com esse forro aqui. Você vai prender ele só com esses dois primeiros aqui. A renda e o forro mais claro, que é o begezinho, ok? Ó, a gente vai fazer isso aqui. Porque a gente vai colocar o zíper aqui dentro, ó. Vai passar a costura com o forro aqui por cima. Ó, tá vendo? E depois que a gente passar a costura aqui, a gente vai virar o forro. Então, vamos fazer isso dos dois lados. Aqui, tá vendo aqui, ó? Vamos passar aqui dos dois lados essa parte do zíper. Ó, a primeira coisa que você vai fazer é passar essa costurinha daqui, um entre o outro, costurar o restante que a gente deixou aqui pro zíper, ok? Ó, depois que ele tá preso aqui, ó, meninas, tá vendo? Você vai vir costurando o zíper. Ó, costurado o zíper, ok? A gente vai costurar agora do outro lado. Depois que você costurou o zíper, você pode vir aqui, ó, e fazer aquela batidinha da costura. Depois disso, você vai vir aqui, ó. Pegou essa parte daqui, pegou essa parte do forro, ó, juntou, ok? E alinhava por cima do zíper. Olha aqui, ó. Alinhavando por cima do zíper. Tá vendo que vai ficando a marca? Ó. O zíper. E a gente vai passar uma costura, ó, aqui do outro lado. Tá vendo? Vai passar uma costura exatamente aqui em cima pra gente fazer o acabamento. Ó, vamos lá? Vamos passar uma costura aqui em cima pra vocês verem. Aqui, ó. Costura passada, ok? Você corta aqui na diagonal. Tira esse excesso, ó, que tem aqui. Viu? E agora você vai virar aqui, ó. Olha aqui. Olha o que eu vou mostrar pra vocês. Aqui ficou o zíper, ok? E pelo lado interno, ó como é que vai ficar assim. Perfeito o acabamento. Tá vendo? Você vai fazer isso dos dois lados, tá? Aqui, meninas, em relação ao acabamento. Você tem duas formas de fazer aqui dentro. Vou mostrar uma pra vocês, tá? Diferente. Você pode vir aqui, ó, pegar aquele forro da saia, juntar ele todinho com a própria renda, tá vendo? Desde aqui do zíper, ó, e costurar tudo juntinho, tá? E finalizar. Você também tem essa outra opção. Você vem, costura, ó, faz o fechamento do zíper todinho, ó. Fechamento do zíper que eu falo é aqui, ó, finalizar aqui atrás, tá? Ó, o zíper já tá todo presinho aqui. Então, ó, aqui a parte de dentro, tá? Você vai vir, finalizou os dois juntos até aqui. Daqui pra cá, você pode soltar essa renda e costurar a renda sozinha. Eu vou fazer isso agora. E agora, você vem e costura essa parte do forro, ó. Essa parte do forro aqui, sozinha também, pra dentro. Como que fica aqui? Aqui, ó, exatamente onde a gente vai começar, você vai dar um piquezinho, tá? Nesse tecido aqui, ó. Ó. Um piquezinho aqui, que é pra ele abrir. Que é pra você vir e costurar exatamente aqui, ó, por dentro que você abre, ó. E faz a sua costura aqui, tá? Ó. E aí, não pega lá naquela parte da renda. Vou costurar com essa vermelha pra vocês verem. Olha aqui, o que que acontece, tá vendo? Ó. O zíper aqui fica certinho com essa renda, olha aqui. E daqui pra cá, você costura o outro. Claro que aqui, tudo, depois você vai fazer e vai passar no overlock, né, gente? Ó. Essa aqui foi a parte interna que nós fizemos do zíper. Como que vai ficar agora essa parte daqui, ó. Normal, você vai vir aqui, ó. Vai pegar por dentro, tá vendo? As duas laterais, ó. Vai juntar aqui o seu meiozinho, ó. E vai costurar. Ele vai ficar exatamente assim. Então, vamos virar a saia, ó. Você vai pegar aqui, ó. Por dentro do zíper, tá vendo? Ó, já tem uma costura, que foi a costura que nós fizemos, né? Essa costura que nós fizemos aqui, é a costura que você vai dar sequência. Você vai segurar aqui, ó. Segura o outro tecido. O de baixo. Ó. E dar sequência pra você começar a costurar. Ok? Vamos lá. E aí? Isso é a mesma coisa. Você vai passar no overlock também. Você vem aqui por dentro, gente. Tudo passa no overlock e faz o acabamento. Tá? Pra não ficar assim. Então, vamos ver agora como é que ficou lá. Ó. E aqui por dentro, olha aqui. Fica certinho. Tá vendo? Agora, gente, o que a gente vai fazer, ó. Passar o overlock aqui, tá? Nas duas bainhas daqui. E a bainha da renda, depois eu vou mostrar o que eu vou estar fazendo aqui. Tem gente que deixa a renda assim mesmo e tem gente que põe um outro acabamento. E aí? O que você vai fazer? Ó. E aqui na parte da bainha, você tem várias opções. Você pode passar um overlock bem fininha. Pode até colocar um fio de nylon que fica bem bacana, tá? Você pode fazer essa bainha comum, que é a que eu tô fazendo aqui agora. Que eu vou mostrar pra vocês como que vai secar. Você pode passar ela na costura reta. Como você pode passar um zigue-zague nela todinho, tá? Vai ficar assim. Como também você pode, pra quem acompanha o canal, já sabe. Tá sempre vendo eu fazendo o último vestido de renda que eu fiz. Eu cortei as rendinhas e fiz o acabamento com as próprias florzinhas das rendinhas. Então, você também pode fazer assim, tá? Outra opção. Você poderia pegar o próprio forro, tá? E vir fazendo o acabamento com a bainha embutida. Poderia? Sim. Também poderia. Uma outra hora, eu faço um outro e faço esse tipo de acabamento. Agora, eu vou fazer esse. Vou passar na máquina e vocês vão ver como que fica certinho. Se você tiver com uma renda muito aberta, é bacana você usar zigue-zague, tá? Espero que vocês tenham curtido, entendido o que é o principal. E qualquer dúvida, vocês já sabem, deixem nos comentários. A gente sabe que trabalhar com renda nem sempre é fácil. Existem diversos tipos de renda. Quanto maior for a abertura dessa renda que você tenha, essa é uma das formas de você fazer o acabamento. Teria aquele acabamento padrão com as costuras do overlock pra dentro, que você pode deixar, não tem problema. Como você também poderia fazer esse tipo de acabamento. Meninas, nossa saia ficou pronta? Ó, aquela sainha, como nós falamos, tá vendo? Sem o cos, ó. Fica perfeita na altura do joelho, ó. E quando você faz com tecido mais molinho, tá vendo o caimento que fica? Ele aflui. Ou seja, geralmente, pessoas que têm quadril muito largo gostam desse tipo de saia. É um godê que super funciona, porque ele esconde, ela fica soltinha, não fica aquela coisa tão esbalão, né? E ao mesmo tempo, ela tem um caimento bem bacana. Ó, tá vendo? Você coloca um forrinho, ó. E fica super leve. Ó, certinho. Tá vendo? Ó, essa foi a altura. Então, como eu falei com vocês, o que vocês poderiam fazer é, primeira opção, deixar esse forro assim, solto, como eu deixei. Você também poderia juntar esse com esse, ó. Fazer uma coisa só, prender. E depois, você com esse outro forro aqui, ó, deixar essa bainha assim, toda embutida. Quando você virasse, ia ser um forro. Quando você virasse pra cá, ia ser o tecido. Ou seja, é outra opção que você tem também de acabamento. Fica super leve, gente. E é isso. Uma saia simples, rápida de fazer. E lembra de uma coisa. Aquele que é feliz, ele espalha felicidade. Porque quem não é feliz, só espalha infelicidade. E se você tá desanimado, eu vou deixar uma frase pra você colocar na sua mente, nesse ano, nessa semana, pra você entender. Existem aqueles que com o fracasso, que quando acontece algum problema, eles sentam no chão, choram, ficam desanimados, fracassados e se abatem. Mas existem aqueles que não se abatem, que levantam, fabricam lenços. É isso mesmo. E você? O que você tá fazendo? Você é do tipo que senta e chora e se abate pela crise, fica chateada? Ou você levanta e vai fabricar lenço para vender? Pois é, eu sou do time que eu vou fazer bastante lenço para vender. Eu sou o fabricante de lenços. E você? E você? Tchau.